Olha só, descansa esse teu coração aflito que quem sabe tem passado por muitas injustiças, por muitas perseguições, porque Deus manda te dizer nesta hora que aquele que te humilhou não percebeu que estava preparando o cenário da dupla honra que Deus havia lhe prometido. Então levanta essa cabeça, enxuga estas lágrimas porque vai ter honra chegando para você, vai ter alegria chegando na tua vida porque Deus é fiel, amém? Palcos de Vitória será onde você vai contar o seu testemunho, te prepara porque falta pouquinho. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.